Fala família de viajantes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Tamara Almeida e estou aqui diretamente da cidade do México, como vocês viram. E hoje eu vou levar vocês para uma tour, vamos dizer assim, por dois shoppings. Na verdade, hoje eu vou fazer um shopping e outro dia eu vou fazer outro shopping, mas vai estar tudo aqui para vocês. Então, se você é novo por aqui, já aproveita e já se inscreve aqui no canal. Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso mundo. Bom, gente, hoje a gente vai num shopping que fica numa região chamada Polanco. Uma região, assim, super fina, plena, enfim, muito chique. E o nome do shopping é Antara Fashion Mall. E eu estou empolgadíssima porque hoje está um diazinho, ó. Está solzinho, não vai estar focando. Mas, enfim, hoje é um dia que está um solzinho, está um calorzinho, está em torno de 23 graus. E lá no shopping tem uma loja que eu falei para vocês no primeiro vídeo que eu fiz da cidade do México, que eu vou deixar linkado aqui para vocês, que é a Bath & Body Works, que vende produtinhos e cosméticos, principalmente cremes, hidratantes, álcool em gel, enfim. Tem Zara, tem Zara Home, tem um lance de pizza que eu gosto muito, chama Esbarro, que chegou até no Brasil, mas saíram, enfim. O que mais que tem lá? E tem, cara, é um shopping aberto. E tem uma árvore e uma decoração super linda de Natal. Então estamos muito empolgados. Eu estou bem, estilinho, românticasinha. Depois eu mostro para vocês. É isso, então, bora lá. Eu estou bem, estilinho, românticasinha. Eu estou bem, estilinho. Gente, chegamos aqui no shopping. Olha que lindo. A gente vai ficar até a noite para esperar acender e mostrar para vocês como fica ainda mais linda. Gente, é muito aberto aqui e super, super decorado. Olha que fofo. A gente acabou de sair da Zara Home e agora a gente vai entrar na Pooinger, que é super famosa aqui também. Amanhã a gente vai no centro e a gente vai ver que lá também tem, a gente compara os preços. Gente, olha que legal. Gente, olha que legal. Gente, a gente chegou no segundo andar. Primeiro andar, na verdade, né? Então a gente estava no térreo. Agora no primeiro andar e é bem aqui que fica a Best and Body Works, que é onde eu estava louca para ir. Eu já fiz umas comprinhas na Best and Body Works, mas depois eu mostro para vocês. A gente parou aqui para comer, então um dos lados, no piso superior, eles deixam para alimentação e tem de tudo. A gente vai comer esbarro, que é aquele que eu comentei antes com vocês, mas tem chinesa, tem tacos. O taco está fechado hoje, mas só para mostrar para vocês. Olha que lindo, eles começaram a acender porque está escurecendo. E aí quando for mais à noite eu mostro novamente para vocês. Sobre as comprinhas, eu achei algumas coisas um pouco caras, na verdade. Então eu comprei poucas coisas, eu comprei uma calça e algumas coisas na Best and Body Works, mas não tinha nada muito diferente como eu achava, infelizmente. Então eu só comprei algumas coisas que eu realmente já uso e que eu gosto e que estavam um pouco em promoção. Mas eu mostro para vocês depois. Mas tem muita coisa, tem desde Cartier, Under Armour, Zara, Pull&Bear, Pandora, Sephora, Calvin Klein, Adidas. Uma loja que eu gosto muito que é a American Eagle e eles estão com um bom controle de entrada. Principalmente na American Eagle eles só deixam entrar até 34 pessoas por conta do tamanho da loja. Então eles ficam controlando e aí tem uma filhinha, mas foi super rápida. E é isso, eu achei muito lindo. Quero ver quando escurecer aqui. Gente, hoje a gente vai comer uma pizza de um lugar que tinha em São Paulo, mas não sei por qual motivo fechou. Então a gente vai comer no esbarro, é uma pizza. A gente está no shopping aqui, mas a gente queria comer taco, o lugar de taco está fechado. Então a gente vai comer pizza. E aí eu mostro para vocês. A gente já fez o pedido, na verdade. E aí a gente está esperando chegar. Deu 228 pesos o combo de... Dois combos, na verdade, de duas pizzas e mais limonadas. Eles têm vários combos aqui, então combo de massa com salada, combo de torta com salada, combo de pizza com massa, enfim. Para todos os negócios. Ou também se você tem com bastante gente, eles vendem a pizza inteira. Então assim a gente chega eu mostro para vocês. Gente, chegou. É bem pizzinha americana. Então essas aqui são de mozzarela. E essa é de champignon. Claro que tem outras opções, tá? Mas é que a gente é vegetariana. Hum, está bem quentinha. E detalhe importante. Vocês viram que não tem garfo porque americanos não comem com garfo. Ah, eu também vou estar no México. Mas aqui também tem muita influência americana, tá gente? Principalmente porque o esbarro é uma rede americana. Então por isso que não tem garfo. Gente, a gente levou um maior susto aqui, ó. Começou a sair tipo umas nevezinhas. Olha que coisa mais linda. Mano, é sabão, acho. Lá embaixo deve estar lindo. Estamos indo fazer a criança feliz na lojinha de brinquedos. Vamos ver o que tem, né? Não sei se é só infantil ou se tem também as coisas que ele gosta. Ó, a gente estava ali em cima, né? Que eu mostrei a loja. E agora a gente está aqui. Tem um Lego que eu quero ver se tem, que é do Star Wars. Que é do Mandalorian, que vem o Baby Yoda. Vamos ver se tem? Vamos. Esses sites aí, que são sensacionais, que é muito bom. Achei pessoal. É isso que você quer? É isso que eu quero. Quer de Natal? Não, não, não. Eu mesmo, tudo bem. Tudo bem, hein? Tudo bem, quero ou tudo bem, vou pagar? Não, tudo bem, vou pagar, tranquilo. Era o último. Não, tem mais um aqui. Mas é isso mesmo. Vamos lá? O chão fica molhado mesmo. Fica, né? Pós dar espuma. O legal é que esse chão não escorrega, mas o chão molhou um pouco. Olha só, está de noite já. E agora sim a gente consegue ver as luzinhas. Então a gente estava lá embaixo. A lojinha de brinquedos. Agora a gente vai ver a... Arvorezinha. Arvorezinha não, arvorezona. Deve estar tendo algum prêmio, algum sorteio, porque tem um carro aqui, que nem os chapins do Brasil. Tem um carro ali no meio. Olha, gente, essa é a Hanley's, que bonitinha. Está toda decorada para Natal. Então, vamos lá. Até a cassina tem aqui. Gente, essa aqui é a loja da Sephora. Ela é toda redonda. Deixa eu ver mais na frente, peraí. Deixa eu ver se vocês conseguem entender. Vai ficar bem em uma das pontas aqui do shopping. Gente, olha que bonitinho. Eles criam vários ambientes aqui no térreo para você sentar, enfim, para os namoridos esperarem as mulheres comprarem, enfim, só para tomar um café mesmo. E aí aqui embaixo tem alguns cafés, inclusive. Então achei bem legal. Está vendo ali? Outro ambiente criado. Gente, essa loja aqui é Steve Made. Eu só lembro do Diva Depressão comprando as botas. Gente, olha aqui mais de pertinho para vocês. E aí para vocês entenderem as lojas, né? Então as lojas ficam assim nas laterais, tanto em cima quanto embaixo. E o vão lá embaixo tem aquelas mesinhas, cafés e tal. E aí fica assim. Oi, gente. Hoje é outro dia e a gente está indo visitar um outro shopping que tem aqui pertinho de onde a gente fica, que é o Reforma 222. Então, como há uns dias atrás eles regrediram na questão aí da quarentena, então estão lá, sabe? Estão tudo mais fechado. A gente vai tentar a sorte e ver o que a gente consegue mostrar para vocês. Olha, esse é o Reforma 222. Eu acredito que tenha também outros tipos de uso, tá? Provavelmente no térreo é o shopping, né? E tem a empresa, o Scotia Bank, o TSPC e não sei se tem residência. Mas aqui embaixo é o shopping. A noite fica muito lindo, gente. A gente vê aqui um dia à noite. Fica bem fofinho. E eles estão com critério bem forte de segurança, tá? Então aqui, ó, é aquele QR Code que eu falei que a gente tem que escanear. E lá na frente eles medem temperatura. Não tinha na loja, mas tem aqui na Sun Bruns. Gente, sentei aqui para conversar com vocês. A minha intenção desse vídeo era gravar dois, três shoppings aqui na cidade do México. Então, começando pelo Antara Fashion Mall. Depois eu ia mostrar um aqui pertinho, que é o Reforma 222. E também tem o Palácio de Hierro, que é uma loja de departamento, mas meio que parece um shopping. E essa era a minha intenção. Porém, eu gravei do Polanco, né? Que é o Antara Fashion Mall. Mas, de lá para cá, eu gravei durante a semana, num dia à noite. De lá para cá, as condições mudaram. Então, muitas coisas estão fechadas. No shopping, poucos comércios estão abertos. E na praça de alimentação, tá assim, também poucos comércios. Não sei como tá no Antara, porque no Antara eu fui quando as coisas estavam mais flexíveis. Mas, há três ou quatro dias atrás, as coisas mudaram. Então, hoje eu fui no shopping. Eu já tinha ido naquele shopping. Mas eu fui muito rápido. Eu falei, não, eu quero vir aqui com tempo para gravar para o pessoal. Mas, infelizmente, aconteceu essa questão, né? Então, a flexibilização mudou bastante. Só os serviços essenciais estão abertos, porque os hospitais estão cheios. Restaurantes e bares somente a domicílio, ou então você vai lá retirar. E, então, consequentemente, o shopping também entra nessas condições. Então, eu fui lá hoje novamente, tentei mostrar um pouquinho para vocês. Aí, o guardinha não deixou eu gravar. Então, eu espero que vocês tenham curtido, de qualquer forma, o Polanco, né? Que foi o Antara Fashion Mall. Eu não vou tentar o Eu Palácio de Erro, porque como a gente já teve essa questão aí, eu também vou evitar tentar ir, me locomover e tal. E, de repente, chegar lá e tá fechado. Mas eu espero que vocês tenham curtido. Lembrando, gente, que por mais que eu esteja aqui, estou usando máscara basicamente 100% do tempo. Só quando eu vou comer, ou quando eu vejo que o lugar tá super, super vazio, eu tiro assim, rapidinho, eu tiro uma foto. Vocês podem ver, inclusive, se vocês não me seguem no Instagram, é arroba tamaralmeida, tudo junto. Se vocês virem por lá, grande parte das fotos eu estou de máscara. Então, eu espero que também vocês estejam se protegendo aí no Brasil. E eu acho que o importante é isso, né? A gente respeitar e entender também, né? Viajar na quarentena tem dessas. Eu vi também que entre ontem e hoje saiu que São Paulo também voltou para a fase vermelha. Então, é isso. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Super beijo!